Ai, gente, eu não me acabei com esse cabelo. Que sábio cabelão na minha cara. Ô, Maga, me conta que história é essa de jiquei. Vamos começar com jiquei e visitar aí. Qual o babado de jiquei, mulher? Jiquei com suas compras loucas, né, mulher? Já comprou um sapato. É muito dinheiro, né, amiga? Já comprou uma bolsa. Agora a gata comprou uma bolsa de vidro. Eu nunca tinha visto isso, Desirê, mulher. Vai lembrar, bicha. Olha pra isso, gente. Parece um mictório, não é não? Parece mesmo, lembra. Olha isso, que louca. Gente, é o quê? Tem um chifre, né? É, parece um chifrezinho ali. Não, dava um real. E foi quanto? 13 mil reais. Na base de 13 mil, amiga. Na faixa. Em média, né? Eu disse sempre. Não, tudo tem limites, Magalhães. É aquela coisa ali, eu tô cheia de dinheiro, não sei com o que gastar, mulher. É isso, é isso, amiga. Aí você tava me falando sobre a história da filha de MC Loma, que ela já tá conversando com a bebezinha, é? Tem um papo sério com a Melanie, né? E aí, o pessoal tá muito... Como assim esse papo sério? Vamos ver. Que hora da manhã eu tô levantando da cama, não vai ter boquinha certa, tá ouvindo, meu amor? Estudar, fazer faculdade, não vai ser herdeira, não. Herdeira? Não vai ser herdeira, não. E nem adianta chorar. Não adianta chorar, não, porque não vai ser herdeira. É... Os cinco mil que tem na conta da tua mãe, eu vou gastar com fralda e com leite, é. Minha gente, essa MC é maravilhosa. MC... É Loma. Loma, mulher. Para, ser brúteis. É incrível. Olha, Maguinha, eu acho que ela tá certa. A menina tem que ralar. E aí, você é filha de Loma, não é de Virgínia, não. Faz tempo, né, que elas estão fazendo essa comparação da Loma com a Virgínia. Ó, e que história é essa que a Jojo Todinho vai ser comentarista de futebol? Não tem noção disso. Não. Tem um programa na Globo, Desirê, junto com o Escobar, né, que também... Sei, 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 sei. E aí, o pessoal tá dizendo, meu Deus, como é que vai ser a Jojo comentando a Copa? Gente, ah, eles querem um jeito diferente dela. Eles querem um bom, né, mulher? É, e pra gente finalizar, Silvio Santos voltou as gravações, Maguinha. Tem vídeo dele chegando, depois de três meses afastado, se sinta de volta. Eu, Partilamento, sou muito fã, olha aí, ó. E uma vez, Maguinha tava assistindo, aí até o homem tinha assim, caramba, foi pro programa de Silvio Santos, mas apresentado pela Patrícia. Então fica todo mundo na expectativa dele estar lá, né? Olha que caríssimo. É, que bom, muita gente feliz que ele voltou. Ó, por hoje, o Com Você vai ficando por aqui. Amanhã é sexta, vai ter música, vai ter repaginada no visual, vai ser tudo. Em 25 a gente espera ao vivaço. E como eu sempre digo, a gente veio pra esse mundo pra brilhar. Então, Maguinha, um beijo, gente. Até amanhã, Deus abençoe. Tchau, tchau.